Olá, queridos professores e líderes do Ministério da Criança. Chegou o momento de planejarmos mais uma Semana Santa. E olha, em 2024, teremos a continuação do tema do ano 2023. Teremos assuntos referentes ao livro Grande Conflito com o tema Uma Guerra Além das Estrelas, a Reconquista. Olha que legal, você vai poder reutilizar muitas coisas que você já fez no ano passado. E principalmente, você vai continuar cantando aquela linda música, Uma Guerra Além das Estrelas, com aqueles gestos que você já sabe e que as crianças também já sabem cantar. Mas preste atenção, esse primeiro vídeo eu vou dar todas as orientações que você precisa para ter uma Semana Santa na sua igreja, no seu PG, na casa de alguém, de algum membro da igreja, onde você planejar de forma linda, completa, e fazendo com que a criança, ao final, entenda perfeitamente o grande conflito que ela está envolvida e também que Jesus está muito perto de voltar. Vamos lá, então? Primeira coisa, você vai precisar estudar muito bem o Manual da Semana Santa. Estude, ore, peça a ação do Espírito Santo na sua mente. Este é o primeiro passo, porque você está fazendo para aquelas crianças entenderem o amor de Deus. Mas a primeira pessoa que precisa entender do amor de Deus somos nós mesmos. Então, o primeiro passo, estude o Manual da Semana Santa, ore e busque a ação do Espírito Santo. Tenha bastante ânimo, diligência e vamos ao trabalho. O segundo passo que você precisa é preparar um lindo cenário como esse que eu estou aqui. Olha que lindo, foi tudo feito de EVA. E aqui eu já quero deixar o meu agradecimento à professora Miriam, que com muito carinho e dedicação preparou cada item que você vai ver neste treinamento para explicar para vocês. E olha, são ideias maravilhosas que ela recebeu do próprio Deus. Então, aproveite, se inspire e faça também bem bonito aí na sua igreja. Depois que você preparou o cenário, já estudou o Manual, tem alguns itens que você vai precisar usar em todos os dias. São esses aqui. Um material que você vai colocar os pedidos de oração das crianças. Nós temos duas sugestões. Uma caixinha simples, que você vai colocar pedidos e agradecimentos. Ou esse outro modelo aqui, que é a sugestão do manual. É uma caixa maior com uma tela, onde as crianças vão escrever o pedido, enrolar a cada dia, trazer e colocar aqui nesse arame, que pode até estar pendurado e fazendo parte do cenário da sua igreja. Bem interessante esse aqui, não é? Outro item que você vai usar durante toda a semana é uma caixinha de perguntas. Aqui uma caixinha simples, de papelão, que foi encapada, com papéis já recortados, bem bonitos. Qual é o objetivo dessa caixinha? A cada dia que nós estudarmos um tema do Apocalipse, é claro que o Apocalipse é um livro mais complexo de ser entendido. Então a criança pode ter dúvida. Incentive para que elas escrevam essas dúvidas, coloquem na caixa e todos os dias você vai responder as dúvidas das crianças. E olha que legal, se as crianças não tiverem nenhuma dúvida, o manual traz uma sugestão a cada dia de uma dúvida, uma pergunta, que você vai poder conversar e discutir com a criança, porque esse é o primeiro passo para ela relembrar daquilo que foi estudado no dia anterior. E por último, o que vocês precisam ter de forma definitiva aí também, é uma roleta ou um círculo de oração. Você vai ver que a cada dia vai ter um motivo de oração que as crianças vão poder colocar aqui, cada dia é um motivo, simbolizando a formação do soldado da fé. Então, um dia elas vão orar pela justiça, outro dia pela verdade, outros dias pela fé e assim por diante. Esse círculo aqui é uma sugestão bem interessante. Vocês podem também utilizar aquilo que vocês já fizeram no ano passado. Se você puder colocar ali, que é aquele soldado que você já tinha no ano passado e a cada dia você mostra, marca o tema da oração que vai ser feita naquele dia. Essa é uma outra sugestão. Para terminar as orientações, você se lembra que o ano passado, a cada dia vocês tinham sessões para trabalhar com as crianças. Esse ano também não é diferente. Cada dia temos seis sessões especiais que serão tratadas com as crianças. Então, vamos lá para você entender bem. Você começa com a revelação especial, que é o tira dúvidas, as boas-vindas para as crianças, o relembrar do que foi estudado no dia anterior. Depois você passa para o momento de oração, que é chamado de mensagem para a casa do comando. É o momento dos pedidos de oração, de deixar as crianças agradecerem, e aí façam uma oração especial. Para esse ano, nós temos a sessão que é curioso, que são frases e destaques do texto do Apocalipse, que muitas vezes as crianças não prestam atenção. Então, são curiosidades do próprio texto do Apocalipse. Até aqui, é o estudo real do tema O Grande Conflito. E aí vem o estudo da Bíblia, que é uma história bíblica que vai ajudar a clarear toda essa parte aqui do Apocalipse. E aqui, essa sessão está sendo chamada de Lendo o Mapa. Dentro da história, que é Lendo o Mapa, nós destacamos um texto bíblico especial. E aí, você vai utilizar uma Bíblia, que geralmente vocês têm essa Bíblia grande aí na igreja de vocês, mas vocês podem produzir de diversas maneiras diferentes. Aqui dentro, você vai colocar o texto bíblico do dia e também a lembrancinha que a cada dia será muito simples, um marca-página que tem o texto bíblico daquele dia que será destacado. Então, uma Bíblia grande você pode produzir, porque a cada dia você vai colocar o texto bíblico destacado mais importante. Essa sessão do texto bíblico, nós chamamos de Mensagem do Grande General, e por último, a última sessão, é o Faça e Compartilhe, que são as atividades sugeridas no Manual de Atividades. Lembre-se, todos os anos nós temos o Manual de Atividades para Crianças Alfabetizadas impresso, como esse aqui, mas também nós temos no site e no QR Code que você encontra, dentro do manual, o Manual de Atividades ou o Caderno de Atividades para Crianças Não Alfabetizadas. Falando nisso, você pode acessar com o QR Code que está no Manual do Professor, várias outras sugestões e muitos outros materiais que você poderá utilizar na sua Semana Santa. Sabe, você tem uma grande tarefa, um grande serviço em suas mãos. Saiba, querido professor, que cuidar das nossas crianças e trabalhar para elas é cuidar e trabalhar para o Senhor. E a Bíblia nos diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer com excelência. Então, faça o seu melhor para que essa Semana Santa alcance os corações de cada uma das crianças. Nós gravamos oito vídeos, um por dia, para facilitar a sua vida. Então, o primeiro vídeo gravado é o primeiro dia da Semana Santa, o segundo vídeo gravado é o segundo vídeo da Semana Santa e assim por diante. Estude, assista os vídeos, se inspire e faça o seu melhor, porque fazendo o nosso melhor para o Senhor, nós também somos grandemente abençoados. Que o Senhor abençoe a sua vida, querido professor, querido líder do Ministério da Criança, para que você continue firme, diligente, animado, trabalhando nesse grande ministério, que a sua Semana Santa seja realmente com grandes frutos para o reino dos céus. Deus te abençoe.